Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás de TV Vaqueira. Estamos aqui bem em frente à Pedreira Barbosa. A Pedreira Barbosa hoje não está funcionando. Está parada hoje, domingo. Eu parei aqui, eu estou na rua fazendo algumas matérias. E parei aqui para chamar a atenção disso aqui. Quatro cavalos beirando aqui a pista, beirando a BR-232. Depois os cavalos todos soltos. Inclusive tem um ali, com até um passarinho nas costas. Vocês estão vendo? Quatro animais grandes e um podro. Então eles estão pastando bem aqui na curva da Pedreira Barbosa. Essa curva é muito perigosa, já teve aqui acidentes graves. Inclusive, infelizmente, dois CRTs perderam a vida nesse local. Bem de frente aqui à Pedreira. E esses animais pastando, os donos infelizmente soltam os animais. Em beira de pista, eu quero dizer, é um perigo para quem vem. Anda muita carreta, anda muito caminhão. E esses animais soltos. Em beira de pista, vocês estão vendo aqui. Passa caminhões grandes, passam motos. E esses animais beira de pista, a gente chama a atenção aí da Polícia Rodoviária Federal, que está sempre aqui na área, para esses animais que estão pastando bem próximo aqui da Pedreira Barbosa. Agora a gente está ali, ó, tocando. Eles estão saindo, mas eles estão descendo. Então eles estão nesse setor. Você que anda de moto, você que trafega pela cidade de Salgueiro, pelo município de Salgueiro, cuidado porque ainda tem muitos animais em beira de pista. E a TV Vaqueira é chamando a atenção para que os donos prendam os seus animais, não deixem seus animais aí pastando em beira da BR, para não ocasionar acidentes. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro. Um abraço, gente. Um abraço, gente.